Meu amor, parabéns, viu? Você falou muito bom, sei. Agora eu quero te dar um oi. Tudo bem contigo? Estou feliz demais, né? Estou muito feliz. Nossa, o reconhecimento do trabalho, né? Uma medalhinha. E fechar esse trabalho bem com meus amigos, né? Porque não é só o meu trabalho. O trabalho do Valcia, da Mora, do Silvio, de Abreu, do elenco todo, né? E aí, enfim, eu queria dividir com eles, dividir com o público também. Com o Jorge Fernando, meu parceiro. Eu dedico esse prêmio pra ele, eu não consegui falar ali. Mas ele deixou saudade e está brilhando por aqui ainda. E nós todos sabíamos que você ganharia esse prêmio. Ah, é? É verdade. Eu quero saber se você também estava pensando que hoje seria mais um prêmio pra você. Eu não, né? Eu sempre estou muito inseguro, muito... Sempre muito difícil. Eu decorando o texto é uma maravilha. Na hora de falar ali. É tão difícil, mas eu acho que o personagem é merendido. Eu não conhecia, né? O chiclete estava na boca do povo. Até eu fiquei espantado por me isolar pra poder fazer o personagem. Ficar longe dessa coisa da internet e tal. Eu tomei um susto, assim, com o jeito que o pessoal... O personagem, eu estava no Uruguai agora. O pessoal falando lá. Estou muito feliz. Um presente, assim. Mais um degrauzinho da caminhada. Espero poder verticalizar essa relação, os trabalhos com o Valcy. Faria outra novela com ele, com certeza. E é isso. Eu faço os personagens como... Eu fiz esse personagem como se fosse o último. Me dediquei muito, estudei muito. Então, eu acho que eu também mereço. E o que representa pra você? O que representou a novela Dando o Pedaço? Cara, foi a novela mais bacana, assim, que eu fiz. Mais tranquila, de... Um personagem solar, né? A diferença, por exemplo, do Gael, da outra. Foi tudo tão tenso. Mexer com aquele assunto. E esse, eu já cheguei, a novela já era um sucesso, né? Eu cheguei, peguei o texto, na outra semana gravei. E fui muito bem recebido pelo elenco todo, sabe? Então, ficou fácil pra mim. A Mora também. Depois que eu fiz a primeira cena, eu só relaxei e me diverti com meus amigos. Agora, eu adorei que você fez uma declaração de amor aí. Achei ótimo. É, porque parece que a gente fica sempre devendo, né? Pra quem tá ali do nosso lado, todos os dias, dando maior força. E eu fico tão sem graça, acabei falando errado. Era pra falar bebê, eu falei bebê. Mas tudo bem, tá ali, né? Tá no amor, né? Esse ano foi um ano muito bom pra você. Você tem alguma simpatia? O que você espera pra 2020? Alguma coisa na virada que você faz? Cara, eu não faço nada, não. Às vezes eu bebo alguma coisa. Às vezes eu medito. Esse ano eu vou ficar em casa com a Bianca, com os cachorros e meditar, enfim. Eu espero conseguir concluir esses trabalhos, que são maravilhosos, que eu já tô esperando. Que é a peça, né? O Homem que Matou o Liberte Valencia com a Bianca. E também a série, que eu não posso falar ainda. Mas eu tô muito feliz. Vou pra casa, vou estudar, reciclar, né? Pra poder estar aqui o ano que vem de novo. Opa! Sérgio, você percebe também que o público te ama, porque mesmo o Gael sendo aquele espancador e tudo mais, o público também te deu o prêmio do dominão, né? Parece que são três prêmios consecutivos. Isso é muito bacana, que o público pega você pra ele, né? Nossa, eu fico muito feliz, assim. Eu, 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 eu procuro... O Gael é um matador, né, cara? É um matador, é. Mas eu acho que isso também tem uma mão pesada ali do Valci Carrasco, né? Acho que ele fez esse personagem pra mim. Acho não, ele fez esse personagem pra mim. Então, ele acredita, assim como eu, nas viradas, porque eu acho que nem um ser humano termina do jeito que começou, é muito menos um personagem, né? Então, eu acho que se você fizer com verdade, e se eu acreditar, o público vai acreditar. Então, eu procuro sempre fazer com muita verdade dentro pra fora, nunca enganar o público, nunca vou dar esse texto de qualquer jeito, se eu não estudar, eu não saio de casa, eu não durmo, porque é um respeito com quem me colocou aqui, né? E é muito interessante que a novela de você, a gente estava comentando hoje, ela chegou a 45 de audiência e pegou lá embaixo, né? Isso, vê também que o Valci brinca como ninguém, isso é um popular, né? O Valci é um gênero. Ele sabe o que é meu povo. É, e a gente faz é pro povo mesmo, né? Ele sabe ali, às vezes, nove histórias, ele consegue colocar essas nove histórias inteiras, ao mesmo tempo, com um público de A a Z, eu não gosto muito de classificar assim, mas alcança o país todo, sabe? As pessoas ficam emocionadas, eu tive a oportunidade de passar por alguns lugares, e como as pessoas amam o Valci, amam o trabalho dele, e que é o que eu disse, a gente faz é pro público, tem que comunicar com o público. Não adianta querer comunicar com o pessoal de cinema, é outra coisa. Tem que esperar um pouquinho mais, que depois das 11, começa a passar um filme, enfim, tem a Globoplay aí, mas é novela, é novela, e faz pra quem gosta de novela, e quer muita gente. Você é o pé de coelho, minha última, você é o pé de coelho do Valci. Já saiu por aí que você vai fazer uma participação em Verdade Secreta hoje. Isso é verdade? Você já assinou alguma coisa? Não, não assinei nada, mas tomara que seja, tô doido pra fazer, parece que é a Mora também que vai dirigir. Nossa, eu vou aceitar de olhos fechados, não importa o personagem. Qual o balanço que você faz na sua carreira até que é aquele moleque de Santander, sonhador, ora já, terceira vez aí no Domingão do Palco, levando o prêmio pra casa? Não é mole não, professor, né, de inglês? Professor de inglês não, de educação artística. Inglês eu não falo até hoje, quero fazer, quero fazer. Vou juntar dinheiro pra poder morar lá e fazer, assim. Eu acho que é, cara, é um caminho, assim, eu não acho que eu cheguei em lugar nenhum ainda, sabe? Acho que tem muita coisa pra fazer, eu tenho muito personagem, muitos livros que eu gosto, quero dirigir uma peça. Então, eu nunca parei, né, de trabalhar, assim, nunca deixei de acreditar, também. Não imaginava que eu ia ser ator de televisão, nem de cinema, nada, não imaginava que eu ia fazer teatro, teatro pras crianças, que eu adoro você também. Fiz muito teatro infantil e aí a vida foi acontecendo, me pegaram lá em Santo André pra fazer uma novela aqui no Rio, no teatro, então eu tenho muito orgulho disso, de não ter... E aí na rua do lado com o Galã, né? É, olha que maravilha, e eu nunca... Me perdi, me desculpa. Certo, certo. O homem que matou o Liberty Valence com o cemitério de automóveis. Vai ser quando, vai ser quando estreia? Eu acho que estreia em fevereiro. Cemitério de automóveis em São Paulo, né? Ficaneca, de teatro. Sérgio, e como é que foi essa química do chiclete com a Vivi Guedes? Porque vocês dois pegaram personagens muito carismáticos e conquistaram o público. Vai, é... Vamos falar ali agora ou não, vamos ver. É, ela, Sérgio. Ai, desculpa. Ih! Nossa Senhora! E aí, Sérgio, como é que foi essa química tão bacana com a Paula? Cara, a Paula é muito generosa. Ela, quando eu cheguei, a gente mal se conhecia, ela já pediu pra gente estudar. Então, eu acredito nesse tipo de trabalho, né? E vejo, eu vi a luta dela, ela estuda muito, muito dedicada. Me colocou ali no caminho da novela, porque eu entrei em 20 capítulos, acho que 25. E eu fiquei assistindo eles, e ela principalmente. Ela me recebeu muito bem. E se não fosse ela também, eu não estaria aqui. Obrigado, Sérgio. Eu não preciso falar que isso é muito fofo.